Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E galera, é o seguinte, eu tô trazendo pra vocês outro vídeo de Minecraft Vou tentar trazer mais vídeos de Minecraft durante a semana Porque vocês tão gostando muito todo vídeo que eu trago Que seja de qualquer outra coisa, seja uma trollagem, seja um desafio, seja uma brincadeira Vocês pedem pra eu trazer Minecraft, então calma galera, calma Tá aqui o Minecraft pra vocês, fechou? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais ousado, entendeu? Hoje eu vou tentar ousar um pouquinho mais E hoje a gente vai atravessar o portal do Nether Eu confesso que eu nunca fui pro Nether galera, nunca Eu não faço ideia de como é o Nether E eu tenho muito medo, porque eu já vi alguns vídeos Só que ver vídeo e jogar são coisas totalmente diferentes Então assim, eu confesso que eu tô com um pouco de medo Mas vamos lá, vai dar tudo certo Antes de eu começar a jogar aqui com vocês, deixa bastante like aí Porque eu sei que vocês gostam e amam essa saga Minecraft Então se você quiser que eu traga mais, continue trazendo Aperta aí no gostei aí embaixo, fechou? Deixa bastante like, que é assim que eu vejo que vocês tão gostando E posso trazer muito mais vídeos desse pra vocês, tá bom? E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, hein? Se inscreve aí no canal pra você não perder nem o vídeo que eu posto aqui pra vocês Nem o vídeo dessa série maravilhosa, fechou? Se inscreve no canal, não perde tempo E agora bora jogar! Bora lá galera, já tô aqui no meu mundo Olha só galera, eu não sei se eu mostrei pra vocês no último vídeo Mas eu fiz umas plantações de árvore aqui E essas plantações tão me salvando, entendeu? Porque eu tô tendo madeira pra caramba agora Aqui eu coloquei algumas vaquinhas, né? Que eu fiz no último vídeo pra vocês, tudo mais Eu venho aqui, ó E alimento elas, olha só Vocês não tão sendo alimentadas? É, eu não tô conseguindo alimentar elas, não sei porquê Eu não sei se mugou Eu não sei que tá... Ai meu Deus, eu caí Eu caí no meio das vacas Eu caí no meio das vacas Eu tenho que sair daqui Calma, eu tenho... Calma, eu tenho que sair... Calma, calma, calma Para, 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 para Sai, sai daqui Sai Não Não Sai, sai, sai Pronto Pronto Ai Galera, uma vaca fugiu Ó Eu sinto muito Ninguém mandou você fugir Entendeu? Ninguém mandou você fugir Então fugiu já era Beleza, vamos fazer o seguinte Nesse vídeo eu tô querendo fazer aquilo que eu falei com vocês Que é ir pro Nether Ah, falando nisso galera Olha só Deixa eu só mostrar pra vocês Olha isso o que eu tô fazendo Olha Eu tô estendendo a nossa ilha mais pra cá Entendeu? Ainda tá faltando aqui Porque eu tenho que pegar terra E pegar terra é muito chato Porque eu tô indo naquela ilha de lá Olha só Não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou naquela ilha de lá Agora tá até sem terra Porque eu já peguei tudo Mas eu pego a terra que tem lá Trago pra cá E faço aqui Entendeu? É assim que eu tô estendendo nossa ilha Só que é muito chato Porque eu pego terra Pego terra Pego terra Volto aqui Começo a colocar Quando eu vejo tá faltando mais E eu sempre acho que eu peguei o suficiente Então enfim Depois eu faço isso aqui em off Porque vocês não devem gostar De ver isso aqui acontecendo Mas depois que eu estender isso aqui tudo A gente vai poder fazer muitas outras coisas Pra cá também Entendeu? Nossa ilha vai ficar muito top Olha só galera Isso aqui eu fiz também Eu não sei se eu mostrei Eu não sei se eu mostrei no último episódio Essas evoluções que eu fiz aqui Entendeu? Então não custa nada eu mostrar pra vocês de novo Olha só Fiz aqui uma separação de baús Aqui são os animais hostis Aqui dos animais que não são hostis Ferramentas Armas Coisas aleatórias Madeira Aqui é minério bruto E aqui minério refinado Entendeu? Aqui eu coloquei coisas de plantações E aqui coisas de comida Deixa eu até mexer nisso aqui Beleza galera Primeiro coisa que a gente tem que fazer É fazer uma pá Tá? Vamos fazer aqui uma pá Porque Pegando terra demais Eu fui lá e acabei com minhas pás Vocês estão percebendo que a textura está diferente Eu já falei pra vocês no último vídeo Que eu coloquei uma textura diferente aqui Pra ficar mais legal as coisas Não muda muita coisa não Muda um pouquinho Olha só as tochas e tudo mais Tá vendo? Deixa as coisas mais em 3D Mas vamos lá Vamos pegar aqui também Uma comida Porque eu tenho certeza que a gente vai precisar de muita comida Para o Nether Tá? Porque pelo que eu vi Lá tem uns animais Que assim Não são muito legais A gente Enfrentar Vamos lá Deixa eu pegar aqui E fazer Um capacetezinho de ouro Vou fazer um capacetezinho de ouro Porque eu sei que no Nether tem uns bichos Que eles simplesmente amam ouro Então se a gente tiver com alguma coisa de ouro Eles olham pra gente e falam assim Ah, você é um cara que tem muita grana Eu não vou bater em você E aí eles não batem na gente É basicamente isso Vamos também levar ferro Porque ferro é interessante da gente levar Vamos levar aqui madeira Que também é muito interessante Vamos levar muita madeira Porque é interessante a gente levar bastante madeira Para a gente nunca faltar madeira para a gente Entendeu? Eu ainda não tenho o portal do Nether O portal do Nether vai ficar aqui Então primeiramente A gente tem que pegar obsidian Basicamente a gente tem que fazer isso Aqui ó galera Eu fiz um sistema que a gente cai direto na nossa mina E aqui a gente sobe Aqui mais tarde eu vou fazer um sistema de elevador Que a gente vai subir bem mais rápido Ali do outro lado Por enquanto a gente cai assim mesmo Entendeu? Tá Vamos então atrás de algum oceano de lava Ah galera Eu esqueci Pra isso a gente tem que ter Uma picareta de diamante Tem que ter uma picareta de diamante Eu esqueci desse detalhe Então calma Vamos pegar um diamante Vamos ver se a gente Aqui ó Aqui nós temos dois diamantes Eu deixei pra pegar junto com vocês Porque Eu gosto de De ter Essa conquista aqui junto com vocês Esse foi o primeiro diamante Que a gente pegou da série Assim Mineirando né Se eu não me engano Eu não sei se no último episódio Eu peguei com vocês E eu também não sei se no último episódio Eu mostrei isso aqui pra vocês Que é minha mina Tá vendo? Eu vou fazendo várias fileiras Assim aí Pegando os minérios Que tem nelas Tá Vamos aqui então Fazer nossa Picareta de diamante E com ela A gente já pega As nossas Obsidian Para irmos para o Nether Então vamos colocar isso aqui Organizar Porque eu não gosto de nada Desorganizar Entendeu? Tá Vamos então Aqui nessa obsidian Que eu achei aqui no chão Eu achei ela bem aqui no chão Aqui eu tive que colocar no teto Galera Eu sei que pra quem tem toque Isso aqui é horrível Mas é porque Quando eu quebrei isso aqui Começou a vir muita água Entrar água E aí começou a quebrar A tocha que tava no chão Tive que colocar ela na parede Mas não tem problema Vamos lá Beleza galera Olha só Pegamos 10 obsidians Se eu não me engano Isso aqui é o suficiente Para a gente fazer O portal do Nether Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui na escadinha Vamos quebrar aqui Para a gente fazer Já um templozinho Para ir para o Nether Tá Aqui Vai ser onde a gente vai entrar Para ir para o Nether Deixa eu iluminar aqui o local Beleza Agora Vamos fazer aqui O nosso Eita Errei Portal não é assim que faz Brenner Não é assim que faz Brenner Você não assistiu o tutorial De Minecraft Brenner Meu Deus galera Eu errei na contagem Mas eu sei que É com 10 É com 10 que faz Acho que com 10 Dá pra fazer tranquilamente Esse portal pro Nether Vamos lá Vamos quebrar aqui Essa obsidia O problema é que Quando você erra com obsidia Você demora muito tempo Para consertar seu erro Entendeu Porque obsidia é caro Não é barato Porque obsidia não é rápido Para você quebrar obsidia Vamos lá E Foi Foi galera Foi Aqui vai ser o nosso portal do Nether Deixa eu fechar esses buracos Que eu tenho um pouco de toque E Eita Precisamos de uma De um isqueiro É Precisamos de um isqueiro Eu vou ter que subir aqui E ver se a gente tem flint Porque Aqui Vamos fazer um isqueiro E agora Estamos prontos Para ir para o Nether Preparados Galera Preparados Olha Tem mais ferro aqui Eu vou até Fazer o seguinte Eu vou fazer uma outra Picareta De ferro Pra gente já Já ir mais preparados Do que nunca Entendeu Fazer uma outra picareta Deixar ela aqui preparada Pra ser utilizada E esse ferro Eu vou guardar Beleza galera Vamos lá Chegou a hora De irmos para o Nether Ai meu Deus do céu Estou muito nervoso E Pá Ih 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 Meu primeiro portal do Nether Na minha vida Mano Olha isso Que legal Não Espera aí Vamos lá Preparados Eu vou entrar Um Dois Três E Pum Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estamos entrando no Nether Estamos entrando no Nether Entrei Entrei No Nether Galera Olha isso Mano Caraca Eu estou com um negócio de ouro Né Tom Porque ali já tem aqueles bichos Que a galera fala Que me bate Ih Tem um ali que está apanhando Inclusive Caraca galera Olha isso Que legal mano Tem Endermers aqui Caraca galera Olha o que é aquilo Meu Deus Isso é uma fortaleza Caraca Tem outros bichos ali também Meu Deus galera Meu Deus Olha isso As lavas caindo Caraca Olha Olha aquela pilha de ouro Que tem ali Galera Eu preciso pegar Eu preciso pegar Aquela pilha de ouro Será que esses bichos Ficam com raiva Se eu pegar aquele ouro Caraca Não deve ser muito fácil Não deve ser fácil Pegar aquela pilha de ouro Não Galera Caraca O Nether é muito doido Meu Deus Olha essa árvore É uma árvore do Nether E ela é muito alta Ela é extremamente alta Caraca Eu estou muito de cara Eu estou muito Eu estou de cara Eu não quero nem olhar Para esses bichos aqui Vocês vão me atacar Não é? Não é assim que funciona Se eu olhar para eles Eles me atacam Calma Eu não sei o que eu faço Calma Deixa eu pegar um pouco Dessa pedra aqui Que é a primeira vez Que eu vejo ela na minha vida Nossa Ela é muito fácil de pegar Ela só bate com a picareta Você já pega ela Caraca Tá Galera Eu quero pegar aqui Uma coisa chamada Areia da Alma Se eu não me engano Eu não sei aonde tem Mas ela vai ser Certeira Para a gente fazer Nossa Nossa Como é que fala? Nosso elevador Ali na nossa casa Entendeu? Só que eu não sei onde que tem Será que aquilo ali é areia da alma? Não Não sei Ah ali ó Tem areia da alma ali Nossa Só que até eu chegar lá Que que é isso? Que bicho é esse? Ele tá andando na lava Será que bugou? Caraca Tem outro Será que esse bicho é feito Para andar na lava? Caraca Tem areia da alma aqui também Nossa Eu preciso pegar areia da alma Galera Areia da alma Eu quero pegar areia da alma O que que é isso? Ah Isso é aquele minério Que tem no nether Quartzo Que da hora Tem ouro aqui também Caraca Galera Nossa Tem ouro Vou pegar ouro Caraca Tem ouro aqui galera Que da hora mano Tá Vamos subir aqui Às vezes tem areia da alma aqui em cima Deixa eu ver Subi E aí Cadê nossa areia da alma? Não tem? Calma Tem ouro aqui Ouro é interessante Ouro é bem legal de pegar Vamos pegar mais ouro Caraca Eu tenho ouro infinito agora Porque no nether tem ouro Que da hora galera Vamos testar se esse negócio Do capacete de ouro funciona Ó Vamos lá Tô perto do homem aqui Do bichinho aqui E agora Tirei Tirei o capacete de ouro Tô sem capacete de ouro Uai galera É mentira Eles não ficam com raiva não E olha que eu travei Na dificuldade média Não tô no pacífico não Ué Eu achei que eles não gostavam de nós Quando a gente tirava o capacete Tá Às vezes não é esse Às vezes é outro Calma Vamos procurar outro Vamos ver se é de verdade mesmo Eu acho que é mentira isso hein galera Eu acho que ele não fica com raiva da gente não Olha só Ele tá de boassa Ele tá tranquilão Ele não tá fazendo nada comigo Ó Eu não posso esquecer que nosso portal Ele tá bem aqui Tá Eu vou até colocar de novo esse capacete de ouro Pra eu não correr risco de morrer aqui Entendeu Nosso portal tá ali A gente não pode esquecer galera Pelo amor de Deus Não me deixe esquecer isso não Deixa eu apagar esse fogo aqui Porque senão ele mata a gente Tá Aqui temos Parece que Outro Outro bioma Olha isso Caraca galera Aqui nós temos Olha Outro bioma mesmo Inteiro Caraca Eu só queria o maré da alma Sério mesmo galera Eu só queria o maré da alma Véi O Nether é muito confuso Sério mesmo galera Eu fico perdido aqui Fácil fácil Viu Ainda mais eu Me perco fácil fácil Ah galera Olha ele aqui Olha ele aqui Tá Vamos ver se é de verdade Então Eu vou Calma Vamos tentar fazer ouro Vamos tentar fazer um gote de ouro Que eu sei que ele consegue trocar com a gente Ele consegue se eu jogar pra ele o ouro Eita Caraca Caraca Bugou Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu colocar aqui E fazer ouro E Joga pra ele Ei Não é pra você pegar não Não era pra você pegar não Me devolve meu ouro Me devolve meu ouro É galera Perdemos um ouro Tudo bem Tudo bem Vamos fazer outro aqui Tá Eu preciso Eu preciso entregar Esse aqui não Você Eu consigo te jogar lá embaixo Ô criança Você Você é muito mal criada Tá Ô jovem Ô adulto Adulto Vem cá adulto Tá Você não Eu quero outro adulto Galera Galera Não Não Eu morri Eu caí no oceano de lava Não tô pensando que isso aconteceu Eu tava tão feliz Eu tinha achado Galera É com muita tristeza Que esse episódio Chega ao fim Olha isso Eu nasci em casa Nossa Deus Que tanto de bicho Olha isso Eu não saio lá De jeito nenhum Galera Foi isso que aconteceu Não vão ao Nether Sem tomar bastante cuidado Tá bom É muito perigoso Esse episódio Vai ficando por aqui Com muita tristeza É No próximo episódio A gente vai tentar ir de novo lá Ou sei lá Ficar mais forte aqui primeiro Pra ir pra lá Ter um encantamento Sei lá Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like É nóis Tchau 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 Tchau